Olá, meu nome é Marina, eu sou mestre e doutora em bioética, atualmente faço pós-doutorado em Direito Sanitário na Universidade de São Paulo, USP. E hoje nós vamos falar sobre conceito legal de tributo e legislação tributária. Dentro do tópico legislação tributária, vamos falar de fontes, vigência, aplicação e integração da legislação tributária. Eu pesquisei nesses sites de questões de concurso e o tema da legislação tributária cai bastante, despenca. Então, por isso que eu preciso que os artigos que a gente trabalhar na aula de hoje, vocês imprimam ele, coloquem na frente da cama de vocês e leiam, releiam esses artigos todos os dias. É uma dica que eu sempre recomendo aos alunos para fixação da literalidade do artigo, da transcrição, é que façam questões. Resolvam questões periodicamente, inclusive para vocês perceberem como esse assunto é cobrado. Na primeira parte, conceito legal de tributo, não encontrei nenhuma questão dada a prova da defensoria pública, tá? Embora costuma ser objeto de outros concursos, como juiz federal e tudo mais. Então, vamos lá? Bom, para começar, eu queria apresentar para vocês a Emenda Constitucional nº 18 de 1965. Qual era a Constituição vigente naquela época? Era a Constituição de 1946. E essa Emenda Constitucional foi responsável por instituir o que a gente conhece hoje como Sistema Tributário Nacional. Isso quer dizer que na Constituição Federal de 1946 não havia um capítulo único como nós temos hoje na Constituição de 88 relativa ao Sistema Tributário Nacional. A parte tributária que era prevista na Constituição era dispersa em vários artigos. Então, em 1965, essa emenda, ela versou sobre o Sistema Tributário Nacional e, por causa dela, em 1966, nós tivemos a aprovação do Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172, tá? Então, ano depois da emenda, já teve a aprovação, a promulgação dessa lei. Vejam o que versa o CTN. Dispõe sobre Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário, aplicáveis aos entes tributantes, União, Estados e Municípios. Lembrando que o Distrito Federal também é um ente tributante e aí ele vai acumular a competência tributária de Estados e Municípios, certo? O que que versa, qual que é a abrangência do Sistema Tributário Nacional? Segundo o próprio CTN, o Sistema Tributário Nacional, ele engloba, tá? Leis complementares e aqui é importante destacar que existem leis complementares nacionais e leis complementares federais. Tem diferença? Tem. Uma lei complementar federal, por exemplo, ela institui um imposto de renda, ela institui, enfim, tributos da esfera da União. Já uma lei complementar nacional, ela versa sobre conteúdo dirigido a todos os entes tributantes. Exemplo, o ISS. O ISS é o Imposto Municipal. Artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. Imaginem se cada município brasileiro tivesse que regulamentar peculiaridades ou especificidades para o seu município. Nós, advogados tributaristas, não iríamos conseguir trabalhar, porque a gente iria ter que ler e estudar a legislação de cada município, a legislação tributária de cada município. Então, qual é a lógica dessa lei complementar nacional? É dar um regramento básico, por exemplo, no ISS a gente tem a lei complementar 116 e ela dá um regramento básico geral para que todos aqueles municípios observem aquele regramento contido nessa lei complementar nacional. Um exemplo, um outro exemplo, não na área tributária de lei complementar federal. Estatuto dos servidores públicos federais. É uma lei federal. Marina, mas a lei do Estado X copia na íntegra o Estatuto dos servidores públicos federais. Bom, mas foi uma opção legislativa daquele Estado, mas aquele Estado vai ter a regulamentação própria dos servidores públicos estaduais regidos pela sua lei específica. Então, conseguiram compreender a diferença de lei nacional para a lei federal? Certo, porque em vários momentos a Constituição vai se referir à lei complementar e, pelo menos na Constituição Federal, essa lei vai ser de natureza nacional, ou seja, para todos os entes tributantes ou então para aqueles específicos, como no caso do ISS, para todos os municípios. E aí, lei complementares, resoluções do Senado Federal. A gente vai ver que o Senado Federal, ele pode expedir essas resoluções que irão regular, principalmente em matéria tributária, alíquotas de determinados impostos. Especialmente os impostos estaduais. Então, como quem tiver pretensão de concurso para ser área estadual, tem que ficar ligado nessas resoluções, no conteúdo versado por essas resoluções do Senado Federal. Limites e nos limites das respectivas competências, né, da competência tributária, leis federais, constituições e leis estaduais e as leis municipais, certo? Como é que a doutrina interpreta esse dispositivo, artigo 2º do Código Tributário Nacional? Diz que o Sistema Tributário Nacional engloba a Constituição Financeira. Aqui a gente está se referindo à Constituição Federal de 1988. E todos os princípios e regras constitucionais relativos ao direito financeiro, então, fazem parte da chamada Constituição Financeira. Assim fala o professor Ricardo Lobo Torres, entre outros. Constituição Tributária. Normas, né, que são princípios e regras constitucionais que versem sobre o direito tributário na Constituição. São só aqueles artigos, né, do 145 da Constituição e os seguintes. Não, são dispersos por todo o texto federal, tá? Então, aqui, tanto em relação à Constituição Financeira como à Constituição Tributária, não se apeguem ao aspecto topográfico de como esses artigos estão disciplinados na Constituição. A legislação tributária nacional, e aqui eu faço referência à explicação anterior sobre lei complementar, são normas, né, dirigidas a todos os entes tributantes. A legislação tributária federal, que é dirigida à União Federal. E a União Federal, vocês vão ver na próxima aula, que tem o maior bolo, recebe o maior bolo tributário, detém a maior competência para instituição de tributos diversos, tá? Não só de impostos, mas contribuições e por aí vai. Constituições e leis estaduais e as leis municipais. Prosseguindo. E o que são essas normas gerais de direito tributário? Se vocês pegarem o índice do Código Tributário Nacional, o índice do Código Tributário Nacional, vocês vão ver que o título 1 é legislação tributária, tem a primeira parte, que é o sistema tributário nacional, que o CTN regula, e a segunda parte vem título 1, legislação tributária, título 2, obrigação tributária, título 3, crédito tributário, e título 4, administração tributária. Então, vejam como o tema das normas gerais é bem amplo, tá? Abrange muita coisa. Posso passar? Tranquilo, né? Até agora, parte... Bom, aí, depois da emenda constitucional e da instituição do CTN, nós tivemos a emenda constitucional, ou a Constituição Federal de 1967. Essa Constituição, ela versou expressamente sobre o sistema tributário nacional e exigiu a regulação das normas gerais de direito tributário por lei complementar. Percebam que a emenda constitucional número 18, ao falar sobre o sistema tributário nacional, não exigiu que as normas gerais de direito tributário fossem versadas por lei complementar. No silêncio do texto constitucional, quando ele só fala de lei, a gente entende como lei ordinária, qualquer outro tipo de lei, né? Aqui, em 1967, e foi repetido pela emenda constitucional número 1 de 69, que parte da doutrina entende que seria uma nova Constituição, houve a previsão expressa do sistema tributário nacional e a exigência que as normas gerais de direito tributário sejam estabelecidas por lei complementar. Então, aqui nós temos a vigência de uma nova ordem constitucional e uma lei ordinária anterior à vigência dessa ordem constitucional. Quando a gente vai analisar a compatibilidade dessa lei ordinária CTN com a nova ordem constitucional, Constituição de 1967, qual é o nome desse fenômeno em que a gente analisa a compatibilidade? Recepção, né? O fenômeno da recepção das normas. Quando a gente trabalha com recepção de uma norma, a gente vai olhar, um, só para a forma, dois, só para o conteúdo, para a matéria, ou a gente vai olhar para a forma e conteúdo? Recepção? Não, questãozinha de direito constitucional. Recepção só olha para o conteúdo, tá? Para a matéria versada naquela lei. Por isso que até hoje nós temos, por exemplo, salvo engano, me corrija se eu estiver errada, o Código Penal é um decreto-lei, não? Existe decreto-lei hoje na nossa Constituição? A previsão? Marina, nem sabia que a Constituição falava alguma coisa sobre espécies de norma. Artigo 56 ou 59. Eu preciso olhar aqui a minha cola, tá? Fala claramente quais são... Estou olhando o Código Tributário, me ajudem quem estiver com a Constituição. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de... Quando ele lista, tá? Ele está falando sobre as espécies normativas que nós temos hoje. Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, lei delegada, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Portanto, não tem aqui decreto-lei. O Código Penal está em vigor? Sim. Então, isso quer dizer que a recepção só olha para o conteúdo, a compatibilidade do conteúdo daquela norma, não importando a forma com que aquela norma vai ser aproveitada, digamos assim, pelo novo ordenamento jurídico. Então, qual a consequência disso para o Direito Tributário? Se o CTN, acabei de mostrar para vocês, versa sobre normas gerais de Direito Tributário e ele foi publicado, ele foi criado como lei ordinária, o que vai acontecer com ele? Em relação à nova ordem constitucional. Ele vai ser recepcionado com status de lei complementar, porque é assim que ela exige, tá? Bom, então, entenderam isso? Isso vale para a Constituição de 1967, para a Emenda Constitucional nº 1 de 1969 e vale também para a Constituição de 1988, que também fez a mesma exigência. Artigo 146, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Isso quer dizer que, embora o CTN tenha sido publicado formalmente como lei ordinária, ele foi materialmente recepcionado com status de lei complementar. Aí a perguntinha, todas as normas do CTN foram recepcionadas como lei complementar? Não, só aquelas normas relacionadas com normas gerais de direito tributário. Ou então, alguma outra norma que o artigo anterior, 146, eu vou apresentar para vocês, ele tem vários incisos e alinhas, tá? Quando ele disser exigir a lei complementar, por exemplo, para falar sobre prescrição, é que prescrição está dentro da norma geral do direito tributário, no CTN. Mas, por exemplo, base de cálculo de um imposto. O CTN, ele versou sobre a base de cálculo de alguns impostos, né? Hoje, atualmente, discriminados na Constituição. Então, essa norma, aquele artigo, vai ser recebido, se não tivesse sido revogado, posteriormente por uma lei complementar, vai ser recebido com status de lei complementar. Certo? Bom, ficou claro isso daqui? Isso aqui é questão que aluno de primeiro ano do direito acerta. Tá? Ó a pressão. Não vão me errar essa questão na prova. O que é que eu falei? Explicando direitinho para vocês, porque isso é basicão, tá? CTN, lei ordinária recebida como lei complementar. Então, para eu alterar uma norma do CTN, se for relacionada a uma norma geral de direito tributário, eu preciso de uma lei ordinária hoje ou uma lei complementar para alterar, para revogar uma norma específica? Você tem lei complementar, tá? Bom, continuando, seguindo, é conceito legal de tributo. Felizmente, o Código Tributário Nacional, em 1966, ele deu a definição de tributo. Marina, por que que esse assunto é importante, por exemplo, na prática, no dia a dia? Porque, vejam, nessa definição, nesse conceito legal de tributo dado pelo artigo 3º, eu vou já ler junto com vocês, tá? Por enquanto, prestem atenção aqui comigo. Nesse conceito legal de tributo, eu coloquei 5 setinhas para vocês, porque existem 5 requisitos que, somados, caracterizam determinada cobrança como de natureza tributária. Isso quer dizer o quê? Que se faltar um desses requisitos, essa cobrança que eu vou receber, ela vai ter natureza tributária? Não, não vai ter. Por exemplo, instituída em lei. Quarto requisito, se eu recebo uma cobrança que não foi instituída em lei, mas foi instituída, por exemplo, por uma Assembleia Geral de um determinado sindicato. Essa cobrança, esse tema tá em voga, pessoal. Se eu fosse fazer questão de concurso, eu faria essa, tá? É verdade. Pode vir, né? Então, vejam, uma cobrança que eu recebi, mas que foi instituída em Assembleia Geral. Eu nem participo, eu não sou nem sindicalizada, não sou nem associada. E aí? É uma cobrança, e lá tá dizendo que é obrigatório. Lógico, né? Foi instituída em lei? Não foi. Opa, primeira coisa que eu bato o olho, olho, não teve lei, então não é tributo, não vou pagar. Isso aconteceu, eu posso dar esses exemplos assim? Tá. Eu fui ajudar o meu professor orientador a criar uma associação, e aí, depois que eu fiz todo o registro no cartório, chega lá no endereço da associação uma cobrança no valor de 600 reais, dizendo que era de natureza tributária e que, portanto, o pagamento era obrigatório. Aí eu disse, nossa, que tributo é esse que eu nunca ouvi falar? E aí, eu fui atrás, liguei lá pro escritório, pro telefone que tinha, eu perguntei só uma informação. Não, eu sou advogada, eu gostaria de saber qual foi a lei que instituiu esse tributo. Ah, não foi lei que instituiu. Aí eu disse, ah, então não é de pagamento obrigatório, não, não é compulsório, portanto, eu não tenho obrigação de pagar, simplesmente rasguei. Então, veja, e essa análise eu fiz simplesmente com esse conceito aqui, tá? Então, por isso que ele é tão importante, por isso que a gente gasta um pouquinho de tempo falando sobre ele. Então, vamos lá, artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária, primeiro requisito, compulsória, segundo requisito, se é instituída em lei é compulsória, né? Fica a dica. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, se é pecuniária já é em moeda, né? Vamos ver o que o legislador do CTN quis dizer em relação a isso. Que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, tributo não é multa, tributo não é punição. Se eu estiver recebendo uma cobrança com essa natureza de punição, não é tributo, tá? Não é tributo e aí muda todas as consequências dali. Então, não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, os 5 requisitos que vocês têm que saber. Isso aqui também é aluno de primeiro ano de direito, já sabe essa definição, já conhece os 5 requisitos dos tributos, tá? Então, prestação pecuniária, compulsória, vamos pela ordem, não é sanção de ato ilícito. Então, como o professor Sabaguely falava e gostava de brincar, acho que ainda fala, né? É que eu fui, gente, eu assisti a aula dele na minha primeira fase da UAB, veja, 2004. E olha que loucura, não tinha segunda fase lá no meu estado, então você tinha que se virar para estudar sozinha a segunda fase. Mas voltando aqui para a aula. Então, tributo não é multa, multa não é tributo, tá? Terceiro requisito, não é sanção de ato ilícito. Quarto, instituída em lei, atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos trabalhar cada um deles, tá? Alguém trabalha em banco, né? Aquela cobrança do banco é uma taxa ou uma tarifa? Aí fica para a aula de espécies tributárias, tá? Mas eu vou até falar um pouquinho mais na frente quando eu falar de compulsoriedade. Então, vamos lá. Prestação pecuniária, mais na frente ele fala em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Bom, isso quer dizer que eu só posso pagar tributo com dinheiro, tá? Eu não posso pagar tributos com bens in natura. Ou eu não posso pagar tributo com o meu trabalho. Por exemplo, eu estou devendo ISS, eu tenho um salão de beleza, estou devendo ISS para a prefeitura. Aí eu vou lá conversar com o Zondori e digo, eu posso pagar minha dívida de ISS arrumando o cabelo da sua esposa? Não, por quê? Porque tributo é uma prestação pecuniária, certo? Então, eu não posso pagar em trabalho. Eu não posso pagar com o meu labor. Da mesma forma, eu vou, eu tenho um bar e aí eu importo uísque, por exemplo. E aí vem a incide imposto de importação e aí eu digo para o presidente da república, Michel Temer, eu não posso pagar esse imposto de importação, eu estou falando Michel Temer e João Doria, pessoal, por causa da competência tributária. ISS é municipal e imposto de importação é federal. Eu não tenho dinheiro para pagar esse imposto de importação. Eu posso então pagar entregando os uísquezinhos aí? Ah, quem diga, se fosse outro presidente, poderia. Pessoal, não, não pode, tá? De jeito nenhum, porque eu não posso pagar tributo com mercadorias, com bens. Eu só posso pagar em dinheiro. E cheque? Cheque equivale a dinheiro, então eu posso. Marina, o que que quer dizer então essa expressão, cujo valor nela se possa exprimir? Quer dizer que o ente tributante é permitido ao ente tributante, por exemplo, União, Estados ou Municípios, no momento de versar sobre a sua legislação tributária, atrelar o pagamento do tributo, a fixação do tributo em indexadores, tá? Então, X, o FI e por aí vai. Então, essa expressão cujo valor nela se possa exprimir, quer dizer que o tributo pode ser fixado em indexadores, mas aí um MAUFIR tem um valor X e aí você multiplica e chega ao valor final que vai ser pago em moeda. O que que aconteceu em 2001? Uma lei complementar, a lei complementar 104, 104, pessoal, por que que foi lei complementar e não ordinária? Porque o CTN, né, nesse caso aqui, ele tem status de lei complementar. Uma lei complementar, a 104, ela acrescentou, ela alterou, né, o artigo 156 do CTN. O que que fala o artigo 156 do CTN? Ele versa sobre as hipóteses de extinção do crédito tributário. Mas isso é matéria mais pra frente, tá? Só pra vocês entenderem o que que é extinção do crédito tributário. O crédito tributário, ele foi constituído por um lançamento tributário e aí a primeira forma de extinção é eu ir lá e pagar. Opa, eu paguei o crédito tributário, ele extinguiu. Outra forma, compensação, prescrição, enfim, por aí vai. Né, decadência no caso. Enfim, e aí o que que fez a lei complementar? Acrescentou mais uma hipótese àquele rol do artigo 156, que foi o inciso 9. Versando sobre a dação em pagamento de bens imóveis. Dação em pagamento. Eu tenho uma dívida tributária, então eu chego para o Fisco Federal, Estadual, Municipal e digo, Fisco, ó, eu dou em pagamento meu imóvel para extinguir o crédito tributário. Pergunto a vocês, o artigo 3º da Constituição, do slide anterior, que fala sobre conceito de tributo, Ele permite isso, porque veja, ele diz que o tributo é prestação pecuniária. Paga em dinheiro, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Será que essa lei derrogou, o que que é derrogar? Revogar parte, né? Derrogou essa parte do artigo 3º do CTN? Vamos ver como essa questão foi abordada num concurso público, para vocês se animarem. Vejam, no concurso da ESAF, para a Auditor Fiscal de Natal, do Tesouro Municipal de Natal, tinha a seguinte assertiva. A lei complementar 104, ao permitir a dação e pagamento de bens imóveis, como forma de extinção do crédito tributário, promoveu a derrogação do artigo 3º do CTN, que confere ao tributo uma prestação pecuniária em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Resposta errada. Marina, se não houve derrogação, alteração da interpretação lá do artigo 3º, o que que houve então? Houve só uma reinterpretação desse artigo. Sabe aquela expressão, cujo valor nela se possa exprimir? Então, ali cabe a dação de bem imóvel. Por isso que ele não foi derrogado, ele só foi reinterpretado, tá? Então, coloquem aí a observação, tarefa de casa, ou para casa, ou dever de casa. Uma lei estadual pode criar uma hipótese de extinção do crédito tributário mediante o pagamento de bens móveis. De bens móveis. É uma questão divergente. Se eu fosse fazer questão para a segunda fase, eu certamente iria colocar essa questão para avaliar a expertise do candidato. Então, vale vocês investigarem doutrina e STFs, alguns julgados, sobre o assunto, tá? Já duas leis diferentes do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, já estou dando a resposta, já tentaram versar sobre isso. Na próxima aula, a gente vê, antes, né, do conteúdo, qual foi a pesquisa de vocês. Móveis, isso. Esse daqui eu já falei. Continuando. Segundo requisito, prestação compulsória. Aqui ficou formatado errado, tá, pessoal? Vejam, da onde decorre essa característica da compulsoriedade do pagamento do tributo? Decorre da lei, como a gente já havia conversado. Então, só lembrando que a relação jurídico-tributária, ela versa sobre uma obrigação. E aqui, lembrem-se do direito civil, a parte dos direitos das obrigações. A curiosidade, o que está inerente ao direito tributário, é porque, como ela decorre da lei, eu vou pagar o tributo mesmo se eu não quiser. Marina, mas está tendo muita corrupção no Brasil e é revoltante pagar imposto de renda. Eu prefiro dar uma sonegadinha no imposto de renda para não pagar esse tributo para o governo. Vejam, se você não pagar por bem, você vai sofrer uma execução fiscal. Então, é melhor você pagar, porque aí não vai pagar juros, multa de mora, multa de ofício e por aí vai, tá? Existem outras formas da gente brigar contra essa alta carga tributária. Qual é? Lei. Então, no frigir dos ovos, por que a gente paga tudo isso de tributos? Porque a sociedade não faz nada para que diminua essa carga tributária. Nós nos calamos, nos conformamos e, teoricamente, na teoria do direito constitucional, se for instituída por lei, tem legitimidade democrática, ou seja, é a vontade popular. No frigir dos ovos, nós pagamos esses tributos porque nós queremos, tá? Então, deixar de pagar o tributo só mudando a lei, ok? Bom, então, essa compulsoriedade decorre dessa obrigatoriedade legal que advém do artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que diz ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, é a lei, quarto requisito do conceito de tributo. Tributo só é tributo se for instituída em lei. Se uma lei institui, é de, é cogente, é norma cogente, é de cumprimento obrigatório, certo? Ah, aqui o exemplo do banco. Aquela, aquela contribuição, vai, taxa, tarifa que a gente paga no banco, tem natureza tributária ou não? Então, primeira coisa, eu posso querer não abrir uma conta no banco, não posso? Eu sou obrigada a abrir uma conta no banco? Pra eu abrir uma conta no banco, eu, Marina, passo duas horas e ainda tenho que assinar contrato, tá? Então, vejam que essa cobrança, essa contribuição que eu vou dar pro banco, não tem natureza de tributo, porque ela decorre de um contrato, tá? Então, eu concordei em pagar aquilo ali pro banco. Na hora que eu discordar, eu vou lá e fecho a minha conta, ok? Ficou claro? Bom, aqui tinha, não salvou. Bom, aqui, terceiro requisito do conceito de tributo. Tributo não é multa, multa não é tributo. Tributo não é sanção de ato ilícito. Qual a diferença de tributo e multa? Ah, um é punição, o outro não é punição. Mas, digamos, eu recebi uma determinada cobrança, mas eu acho que essa cobrança é uma punição pra uma conduta minha. E não tem natureza tributária. Como é que eu vou saber, na prática, a diferença? Você vai olhar para a lei, para hipótese de incidência, tá? Pessoal, eu vou fazer pra vocês um esquemazinho, porque eu vou falar algumas nomenclaturas que eu preciso que vocês entendam, compreendam o que eu tô falando. Então, vamos lá. A relação jurídico-tributária ela pode ser regida por uma linhazinha do tempo bem explicativa, tá? Lá do professor Eduardo Sabag, tem no livro dele e tudo mais. Então, pra eu instituir um novo tributo, eu preciso primeiro fazer o quê? Eu preciso de uma lei. Eu preciso de uma lei que verse uma hipótese de incidência tributária, tá? E aí eu peço licença para vocês, paulistas e paulistanos, pra usar a nomenclatura do código tributário do professor Hugo de Brito Machado e tudo mais, tá? Que é o Iense, pra quem não sabe, como eu, quanto é Rânia. Bom, então, a hipótese de incidência tributária ela está prevista na lei, tá? O segundo passo para que eu tenha a obrigação de pagar o tributo é que o quê? No mundo real, eu vá lá e cumpra aquela hipótese de incidência. É o que a gente chama de fato gerador. O fato gerador do tributo. Então, quando eu realizo o fato gerador, automaticamente ocorre o nascimento da obrigação tributária, da obrigação de pagar tributo. Então, hipótese de incidência mais fato gerador é igual à obrigação tributária. Vou parar aqui nessa linha do tempo. Qual que é a diferença de tributo para multa, tá? A hipótese de incidência tributária tem que ser um ato lícito. Tem que ser um ato lícito. A hipótese de incidência de uma multa vai ser um ato ilícito. Então, eu estou dirigindo o meu carro a 150 km a minha Ferrari, 150 km por hora na marginal. Mentira, não tem nem Ferrari. Não sei nem qual o limite máximo da Ferrari. Vocês acham que o professor vai ter Ferrari nesse país? Voltando aqui. E aí, eu descumpro uma norma prevista no Código de Trânsito ou na Lei Municipal, enfim. Por causa do descumprimento dessa lei, vai ocorrer, vai gerar uma cobrança pecuniária, uma obrigação minha de pagar dinheiro, enfim, pagar essa multa. Já falei, perdeu a graça. Pergunto para vocês, isso é tributo ou é multa? É multa porque eu descumpri uma norma, tá? Que dizia para eu não dirigir nessa velocidade na marginal. Agora, o fato de eu ser proprietária de um veículo automotor. Existe a legislação do IPVA que prevê essa hipótese de incidência e eu tenho a minha Ferrari. Opa, realizei o fato gerador, realizei a hipótese de incidência tributária. Nesse segundo caso, vai ser tributo ou vai ser multa? Tributo. Nossa, Marina, isso é muito superficial para mim que já me formei, já sou advogado. Vamos incrementar o tema dessa aula. Digamos que um contraventor penal, sei lá, um bicheiro, quem joga jogo do bicho é bicheiro? Um bicheiro. O bicheiro, ele ao exercer a sua ocupação, ele ofere renda. Opa, hipótese de incidência do imposto de renda. Pergunta a vocês, o bicheiro tem que pagar imposto de renda? Sim. Digamos que eu seja uma cafetina. Tem um outro nome, né? O código penal fala sobre isso? E o feminino é o quê? Digamos que eu tenha um estabelecimento em que eu explore mulheres que vendem o seu corpo. Isso é um crime, né? Eu não posso. O código penal versa sobre isso. Eu tenho que pagar, o meu estabelecimento tem que pagar imposto de renda à pessoa jurídica? Com certeza. Tem. Eu sou uma traficante de drogas. É muito pesado. É crime. Há quem conteste, mas é crime. Atualmente é crime. Eu tenho que pagar, enfim, imposto de renda, ou se eu tiver uma pessoa jurídica que lave dinheiro, essa pessoa jurídica tem que pagar todos os tributos incidentes? Sim. É o que a gente chama do pecúnia noolete. O que é o pecúnia noolete? Não tem cheiro. Pecúnia, dinheiro, não tem cheiro. Da onde veio essa historinha? Como foi que surgiu o pecúnia noolete? E aí, o imperador romano, ele quis criar um novo tributo. Ele pensou, vou tributar as latrinas. E aí o filho dele, papai, vai tributar o banheiro público? Por quê? Aí ele pegou, jogou uma moeda pro filho, disse cheire. Tem cheiro. Aí o filho respondeu, noolete. Não cheira. Tributo não tem cheiro. Então, não importa de onde esse tributo venha, tá? De onde esse... Não importa de onde o fato gerador venha. A hipótese de incidência é lícita. Então, vai incidir tributo. Marina, então, esse pessoal todo aí da Lava Jato, que foi pé com corrupção, vai ter que pagar imposto de renda? Tomara que pague. Eu espero que a Procuradoria da Fazenda Nacional esteja cobrando, porque a gente não escapa da malha fina, né? Então, por favor. Tá? Pessoal, princípio da pecúnia, pecúnia noolete. ou também, princípio da interpretação objetiva do fato gerador. Interpretação objetiva. Eu só vou olhar para a lei. Opa! Se é crime, então, é uma punição, aquela cobrança é uma punição, tem natureza de multa. Se não é crime, se o ato é lícito, tá? Então, é natureza tributária. E aí, eu trouxe para vocês alguns julgados, né? Esse assunto foi parar no STF por causa dos advogados de traficantes, enfim, né? Sonegação fiscal de lucro advindo de atividade criminosa, tá? E os advogados fizeram muito bem de questionar, se fosse eu, também questionava. Mas, a lógica disso, né? Tá aqui a explicaçãozinha, depois fica aí para vocês lerem esse material, certo? Não vou perder mais tempo sobre isso. Aqui eu falo da interpretação objetiva do fato gerador, o noolete, né? A hipótese de incidência não se confunde com o fato gerador. Então, uma coisa é o que está na lei, outra coisa é o que acontece no mundo real. Eu vou olhar para onde? Para o que acontecer no mundo real ou para o que está na lei? Para a lei, tá? Logo, se a hipótese de incidência for um ato lícito, mesmo que o fato gerador ocorra em circunstâncias ilícitas, o tributo será devido. Continuando. E aqui um pouquinho de doutrina do professor Alion Mabaleiro, nesse mesmo julgado, para vocês depois lerem o que ele fala. Qual a relação disso que a gente está conversando, tributo não é multa, multa não é tributo, com o princípio da vedação ao confisco. Qual que é a relação? O que que é o princípio da vedação ao confisco? Eu sei que vocês vão ter essa aula, mas é autoexplicativo, vedar, proibir, confisco. Aí o efeito é confiscatório, o efeito da multa é confiscatório, mas a multa em si não é confisco. Sabe qual é a diferença? Bom, mas, voltando aqui, quando a Constituição fala em confiscar um bem que pode ser o nosso dinheiro, suado dinheiro, a Constituição se refere a uma punição, a uma pena, tá? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes, perda de bens, tá? Então, uma das hipóteses de punição de algum infrator é o perdimento de bens, é o confisco, tá? Qual que é a relação com isso que a gente está falando? Tributo não é multa, tá? Tributo não é multa, logo, ele não pode ter o caráter punitivo, ele não pode ser confiscatório, certo? E aí, quando vocês tiverem essa aula, se depois quiserem, eu mando todas as minhas aulas de tributário, os slides que eu tenho prontos, de uma faculdade que eu lecionei, só que eles são de 2015, 2016, aí vocês veem uma atualizada, mas é bem explicadinho, tá? Vejam como caiu essa questão no concurso da SESP, Auditor Fiscal da Receita Estadual. O princípio da não utilização do tributo com efeito confiscatório dá-se principalmente pela falta de correspondência entre a punição do ato ilícito ou a cobrança de tributo. Eu não posso tributar alguém de tal maneira que eu confisque o dinheiro daquela pessoa, tá? Por isso que alíquotas muito altas de tributo, elas são passíveis de questionamento. Alguma dúvida? Quarto conceito, quarto requisito do conceito de tributo. Prestação instituída em lei, tá? Isso decorre de quais fundamentos constitucionais? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei e o princípio da legalidade tributária já específica matéria tributária. sem prejuízo... Gente, tá com cheio de queimado. Tá pegando fogo. 150 da Constituição, ele está dentro do capítulo das limitações constitucionais ao poder de tributar, tá? E o 150 diz sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Posso fazer um parênteses de algo que é de tributário, mas não é da aula? As limitações constitucionais ao poder de tributar, princípios e imunidades são protegidos pelas cláusulas pétreas? Bom, Marina, para eu saber, eu preciso saber se esses princípios constitucionais tributários e a imunidade tributária são direitos ou garantias individuais. Veja o começo do 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Então, além de outras, existem essas garantias. Por isso, então, que é protegido pelas cláusulas pétreas. Quero um exemplo prático que, sei lá, pode cair em alguma prova de vocês. Vocês já devem ter ouvido falar da CPMF, certo? Antes da CPMF existia o quê? IPMF. IPMF, Imposto Sobre Movimentação Provisória Financeira. Tá? Falei certo? IPMF. Bom, o que que aconteceu com esse imposto? Ele foi considerado inconstitucional pelo STF. Por quê? Primeiro, quem instituiu o IPMF? Quem instituiu foi uma emenda constitucional que acrescentou um artigo no ADCT. O que que é o ADCT? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Marina, por que que uma emenda constitucional iria acrescentar um artigo no ADCT? Porque ele, quando ele nasceu, ele já nasceu temporário. Então, disposições transitórias e temporárias. Por isso que ele foi pra lá. E aí, essa emenda constitucional que criou esse novo imposto, tá? ele dizia que ele abriu uma exceção ao princípio da anterioridade tributária e algumas hipóteses de imunidade. Isso quer dizer o quê? Que ele dizia, olha, o IPMF está criado, mas ele não precisa obedecer ao princípio da anterioridade. Opa! O princípio da anterioridade tributária é uma garantia individual. É protegido por cláusula pétrea. Então, a discussão do IPMF no STF é muito interessante, principalmente em termos constitucionais, porque diz que um, uma emenda constitucional pode ser declarada inconstitucional, tá? E dois, diz que os princípios, os direitos e garantias individuais, eles não estão previstos apenas no artigo 5º. Eles estão espalhados por todo o texto constitucional. Essas duas coisas que eu falei para vocês costumam cair na prova de direito constitucional, tá? Então, quem sabe o tributário acerta essa questão na prova de constitucional. Verdade, gente. Cai até em segunda fase de constitucional da OAB. Então, no frigir dos ovos só pode ser, só pode ter natureza tributária se for instituído em lei, tá? Isso decorre desse princípio, que é o princípio da legalidade tributária, que diz que, ó, é vedada a União, Estado, Distrito Federal e Municípios exigir, tá? Quando a Constituição fala exigir, tá falando cobrar, criar, tá? Ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Já que você está anotando, quando eu falar em instituir, quer dizer, criar. instituir, criar, tá? Que fica mais fácil de entender. Então, um tributo, uma cobrança que eu recebo em casa, que foi instituída por uma Assembleia Geral de um sindicato, tem natureza tributária? Não, porque não foi instituída por lei emanada de algum poder legislativo, municipal, estadual ou federal. E, por último, o quinto requisito do conceito de tributo. Tributo é toda a prestação cuja cobrança decorre de uma atividade administrativa plenamente vinculada. Gente, atividade vinculada, ela já é vinculada, não existe menos vinculada ou mais vinculada. Então, o plenamente aí é para reforçar o quê? É para reforçar que quem faz parte da administração tributária só tem uma saída, uma escolha, cumprir a lei, seguir a lei, nesse ato de lançamento tributário. Só para vocês entenderem, a atividade administrativa pode ser classificada conforme graus de liberdade atribuído à autoridade administrativa. Atividade administrativa arbitrária, autoridade tem liberdade absoluta, pode fazer o que quer. Atividade administrativa discricionária, o ato administrativo discricionário, ele tem uma liberdade de atuação mas ele está balizado por limites legais, tá? Então, vem uma lei que estabelece você pode fazer isso, isso ou isso. A, B ou C. Ele pode fazer o D? Não, só pode fazer o A, B ou C. Então, ele tem essa certa liberdade. E a vinculada não existe liberdade alguma, ele só tem que cumprir a lei. Então, quando vocês escutarem, ah, chegou um auditor fiscal da Receita na minha empresa e ele diz que se eu dar o dinheiro fora, aí eu não preciso pagar o tributo e tal. Ele, primeiro, ele não pode fazer isso, né, é um crime, ele vai ser responsabilizado e segundo, nada lhe garante que você não vai ficar livre de pagar esse tributo. Então, é melhor você, ao invés de dar o dinheiro para o cara pagar o seu tributo, fazer as coisas como tem que ser feita direitinho, certo? Legislação tributária. Quando eu estava preparando esses slides, eu fiquei na dúvida de até onde eu podia ir, porque vocês vão ver parte das coisas que eu vou falar aqui quando vocês estudarem legalidade tributária. Seja como for, eu já, eu faço a citação para depois vocês, enfim, procurarem mais conteúdo. Bom, então, acabamos aquela parte de conceito, tá? Vamos entrar agora na parte legislação tributária, que como eu falei para vocês, costuma ser muito cobrada. Querem a boa notícia? Costumam cobrar literalidade do do CTN, tá? Eu, Marina, eu não consigo decorar letra de lei, eu consigo aprender o posicionamento do STF, porque eu entendo. Agora, enfim, tira uma palavra ou outra, aí já é um pouco mais complicado para mim. Então, esse assunto, ele está regulado do artigo 96 do CTN até o 112, tá? É onde a gente vai parar a aula de hoje. O artigo 96 diz que a expressão legislação tributária compreende leis, tratados e convenções internacionais, decretos e as normas complementares que versem no todo em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, certo? Então, por exemplo, instrução normativa da Receita Federal entra aqui? Entra, tá? Eu vou trabalhar com vocês cada um desses, lei, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, certo? Então, tudo isso engloba a legislação tributária. Não confundir lei em sentido estrito com a legislação tributária. A lei em sentido estrito é aquela emanada por um poder legislativo e ela tem alguns atributos, né? Como, por exemplo, generalidade, abstração e a capacidade de inovar no âmbito jurídico. Então, a lei pode tudo isso, tá? Então, não confundir lei em sentido estrito, que tem todos esses atributos, com legislação tributária. Para efeitos tributários, por que isso é importante? Quando vocês forem estudar obrigação tributária, vocês irão ver que as obrigações tributárias principais só podem ser criadas por meio de lei em sentido estrito e as obrigações tributárias acessórias só podem ser criadas, aliás, podem ser criadas por legislação tributária, tá? Marina, o que é obrigação acessória tributária? A obrigação de emitir uma nota fiscal, obrigação de fazer ou não fazer. Então, essas obrigações de fazer elas podem ser reguladas por legislação tributária que é bem mais amplo do que lei. Bom, vamos começar pelas leis complementares, tá? Esse artigo aqui, eu preciso que vocês aprendam é aquele outro artigo que todo estudante de primeiro ano de direito ele sabe, tô brincando, não é bem assim, mas eu preciso que vocês aprendam, porque com muita frequência em todos os tipos de prova o artigo 146 da Constituição costuma ser cobrado, tá? Ele fala sobre a lei complementar, quais matérias tributárias serão reguladas por lei complementar. Inciso 1, cabe a lei complementar 1 dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União Estado Distrito Federal e Municípios. 2, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Eu vou trabalhar cada um desses incisos, tá? 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Opa, isso daqui eu já conheço, você já falou. Exatamente. remetam ao CTN, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies. Então, para definir tributos e as espécies tributárias tem que ser por meio de lei complementar. Bem como em relação aos impostos discriminados nesta constituição. Marina, o que significa dizer impostos discriminados nesta constituição? São impostos em que a própria constituição já definiu a base de cálculo, a base econômica, tá? Basta vocês lembrarem, se tiverem com o CTN ou quiser anotar artigo, acho que está no slide, não precisa anotar, artigo 153, 155 e 156, imposto da União, imposto dos estados, imposto dos municípios. E o artigo 154, que fala, por exemplo, do imposto extraordinário de guerra. E o artigo 154, inciso 1, inciso 2, que fala do imposto residual da União? A constituição nada falou sobre a base de cálculo, então, a princípio, para a criação desse tributo, eu não preciso de lei complementar que verse sobre fato gerador, base de cálculo ou contribuintes. Entenderam a diferença? Então, vejam que cada palavrinha tem uma razão de ser. Também precisam ser regulamentados por lei complementar a obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência, vou falar para vocês até da súmula vinculante, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado por sociedades cooperativas, questão de concurso, pega a transcrição dessa linha e coloca na prova, dizendo que, por exemplo, lei ordinária pode pensar sobre isso, aí vai estar errado, lei complementar, então, é só essa brincadeirinha, sabe? E D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para micro e pequenas, microempresas, empresas de pequeno porte, a lei do simples nacional. Vamos falar sobre esses incisos, tá? Conflitos de competência. Então, imagina a seguinte situação, eu tenho uma empresa que fiscaliza a execução de obra de engenharia, só que a minha empresa, ela tem o domicílio dela em Osasco, mas eu só trabalho aqui em São Paulo, tá? Pergunto para vocês, quem pode me cobrar ISS, Imposto sobre Serviços? Osasco ou São Paulo? Vocês conseguem visualizar com esse exemplo que existe a possibilidade de conflito de competências? Certo. Então, para dirimir esses conflitos de competência, é necessária uma lei complementar nacional, porque aqui eu tô falando São Paulo, município, Osasco, outro município. Isso acontece com o IPVA, enfim, outras coisas. mas, então aqui eu trouxe, por exemplo, como exemplo, a lei complementar 116, nossa, esqueci de botar o brinco, a lei complementar 116, tá na bolsa, 116, desculpa, gente. Bom, então, lei complementar versando que a regra geral vai ser no local do estabelecimento do prestador, então seria Osasco, ou na falta do estabelecimento do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos tais, quando o imposto será devido na execução da obra. Então, aqui já seria São Paulo, tá? Então, só para vocês entenderem que esses conflitos de competência, eles devem ser resolvidos por lei complementar nacional. Ficou claro? Bom, inciso 2, limitações ao poder de tributar. E aqui eu tenho uma peculiaridadezinha que eu preciso que vocês se concentrem para entender isso aqui que eu vou falar. Então, vejam bem, o artigo 146 lá em cima, inciso 2, ele diz que as limitações ao poder de tributar serão versadas por lei complementar. princípios constitucionais tributários e imunidades então, tem que ser veiculados por lei complementar. Aí, nós temos o artigo 150 da Constituição um pouquinho mais na frente, né? Que, ao falar das imunidades tributárias, porque ele diz é vedado a União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituir impostos sobre. Então, os entes tributantes não podem instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive das fundações dos partidos políticos. Dois, das entidades sindicais, sindicato também é imune aos impostos. Eita, mas essa questãozinha pega quase todo mundo. Essas imunidades do artigo 150 são para impostos. aí vem na prova do concurso, uma contribuição social imune ao partido político. Não. Aqui fala de imposto, tá? Instituições de educação e de assistência social. Opa, qualquer instituição de educação e assistência social, não. Apenas as instituições de educação e assistência social que não tenham fins lucrativos, isso não quer dizer que elas não possam ter lucro. Isso quer dizer que no estatuto social, no contrato social, tem que estar lá. É vedada distribuição de lucros entre os sócios. Essa pessoa jurídica não tem a finalidade lucrativa. É isso que você quer dizer. Inclusive, numa defesa tributária, você junta o quê? O contrato e o estatuto social. Atendidos os requisitos da lei. Opa, Marina, você disse que quando a Constituição fala lei sozinha, eu tenho que entender lei ordinária. Certo? Mas vejam, o 146.2 diz que as imunidades, que é uma limitação ao poder de tributar, tem que ser por lei complementar. E aí? Essa lei aqui tem que ser uma lei ordinária ou uma lei complementar? Uma lei complementar. interpretação sistemática. Tem que ser uma lei complementar. Inclusive, qual é a lei geral que estabelece alguns requisitos? CTN, artigo 14. Artigo 14 do CTN. Certo? Só para vocês não acharem que eu estou mentindo, eu trouxe aqui um julgado do STF que fala exatamente isso, né? Na linha da melhor doutrina, o que a Constituição remete à lei ordinária no tocante à imunidade tributária considerada é a fixação de normas para a Constituição da pessoa jurídica, tá? E do funcionamento dessa pessoa jurídica, sindical ou educacional de assistência social. Não o que diga a respeito à lei ordinária não se refere aos lindes da imunidade, aos requisitos da imunidade, tá? Porque quando suscetíveis de disciplina infraconstitucional ficou reservado à lei complementar. Ficou claro para vocês? Questãozinha boa de prova que vocês acertando já é uma questão e já cai um monte de candidato, né? Só tem que lembrar. De tudo que vocês estão estudando, só tem que lembrar. Inciso terceiro, é o último inciso, mas tem quatro alinhas. Lei complementar, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais de matéria tributária especialmente. Esse especialmente quer dizer o quê? Principalmente. Não quer dizer exaustivamente. Qual a conclusão que a gente chega? Que essas alinhas aqui são meramente exemplificativas. Essas alinhas não são um rol taxativo. A linha A. Então, lei complementar estabelecer normas gerais sobre definição de tributos e suas espécies. bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição. Quais são esses impostos? Aqui, impostos discriminados na Constituição, impostos da União, impostos dos Estados, impostos dos Municípios. impostos coloquem no caderno de vocês. Artigo 154, Imposto Residual da União, Imposto Extraordinário de Guerra, não é imposto discriminado na Constituição. A base de cálculo não está discriminada na Constituição. Artigo 154, inciso 1 e 2. Esses dois impostos da União, Residuais Extraordinários de Guerra, não precisam ser criados por lei complementar. O fato gerador, base de cálculo de contribuinte, não precisa ser veiculado por lei complementar. Professor, assim também aqui, mas o que é esse Imposto Extraordinário de Guerra? Vamos ler. Artigo 154. Isso é a matéria da próxima aula, mas vamos ler. É porque... É spoiler. A União poderá instituir mediante lei complementar, esse é o Imposto Residual, Inciso 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários compreendidos ou não na competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente cessados a causa de sua criação. Então, a Constituição diz mais ou menos o seguinte, o Brasil declarou guerra externa, guerra externa, guerra civil não conta, guerra externa à Argentina, né? guerra externa à Argentina. No momento em que ele declara, ele pode criar esse Imposto Extraordinário de Guerra. Qual que é a base de cálculo? Foi discriminada na Constituição? Não. Ele diz assim, ó, compreendidos ou não na sua competência tributária. Quando a Constituição fala isso, quer dizer que ele pode usar a base de cálculo da União, a base de qualquer imposto da União, de qualquer imposto dos estados, de qualquer imposto dos municípios. Por exemplo, quando ocorre a circulação de mercadoria, ICMS, vai ter que pagar também Imposto Extraordinário de Guerra. Entendeu? Então, não há a discriminação... E qual vai ser a base de cálculo, o fato gerador desse Imposto Extraordinário de Guerra? A lei que criar, que não vai ser lei complementar, a lei que criar, ela pode... ela vai definir qualquer base de cálculo já discriminada de qualquer imposto da Constituição. Certo? Espero que o Brasil não declare guerra, mas até hoje não foi criado esse imposto. Certo? É de competência da União. Então, essa obrigatoriedade aqui se refere aos impostos previstos nos 153, 154, 155, 156. Tá? 154, não. Aí, tá falando de alíquota? Alíquota. Ó, a lei complementar tem que instituir em relação aos impostos discriminados na Constituição, fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Fala de alíquota? Não. Portanto, qual a conclusão que a gente chega? Que a alíquota tem que ser versada por lei, mas pode ser uma lei ordinária. Não precisa ser lei complementar. Tá? A obrigatoriedade só fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Contribuinte e lei um sujeito passivo. Eu preciso que vocês aprendam esses três, porque eles caem muito, tá? Em prova. Fato gerador, base de cálculo e contribuinte. em relação a isso que eu acabei de falar, eu coloquei aqui para vocês. Então, só esses aqui, esses, os impostos descritos nesses artigos deverão ser versados por lei complementar. Os impostos dos 154, um deles é um imposto extraordinário de guerra, não precisa ser versado, criado por lei complementar. Os demais tributos, taxas e contribuições, empréstimos comissórios, não precisam, aliás, empréstimos comissórios sim, não precisam ser disciplinados por lei complementar e definição de alíquotas. Isso quer dizer que tudo isso pode ser disciplinado por uma simples lei ordinária. Certo? Vejam que algumas questões de concurso, elas botam uma pegadinha. A taxa do município tal, a base de cálculo da taxa foi disciplinada por lei complementar. Isso é inconstitucional. Não, taxa não precisa ter base de cálculo instituída por lei complementar. Basta uma lei ordinária. Então, infelizmente, nessas provas objetivas, tem que ter uma certa memória para aprender tudo isso. Caso do IPVA, eu queria fazer uma explicação em relação ao IPVA e aproveitar e já falar um pouquinho da competência concorrente dos entes tributantes na instituição dos tributos. Ele foi instituído, segundo o STF, ele é um substituto da taxa rodoviária única, tá? Que foi criado lá há muito tempo, antes da Constituição de 88. E ele, curiosamente, não está previsto no Código Tributário Nacional. e ele nem tem uma lei complementar nacional versando sobre o IPVA. Marina, mas eu pago IPVA. E pago chateada. Posso arguir uma inconstitucionalidade? Infelizmente, não. Por quê? Porque a Constituição, o STF, ele diz, deixa eu até passar aqui, porque já é o julgado, ele diz que a competência tributária, ela é regida pelo artigo 24 da Constituição. E o artigo 24, como vocês devem ter estudado distribuição, repartição de competência, é um artigo que tem aquele chamado condomínio legislativo, em que há uma hierarquia de normas, a União vai versar sobre normas gerais, enfim, aí vem os Estados e municípios que devem obediência a essa norma geral. Vejam o que fala o parágrafo único do artigo, aliás, o parágrafo primeiro do artigo 24. Ó, no âmbito da legislação concorrente, só lembrando que o inciso 1 do artigo 24, que fala do direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, diz que a competência da União dos Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente. Tá? Parágrafo primeiro do artigo 124. No âmbito da legislação concorrente desse condomínio legislativo, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, IPVA, opa, norma geral. Como a gente já viu, é um imposto discriminado no artigo 155, então, teria essa obrigatoriedade. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência se suplementar dos Estados. Então, o Estado vai lá e pode, opa, criar, inovar um pouquinho dentro daquela, daquilo permitido pela norma geral da União. E aqui o que nos interessa, parágrafo terceiro. Inexistindo lei federal, opa, caso do IPVA, sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena. Portanto, você vai ter que pagar essa IPVA. não tem jeito. Para atender as suas peculiaridades. Então, quando essa lei complementada do IPVA nacional, ela for regulamentada, aquilo que for incompatível com os Estados, a superveniência da lei federal sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual. Por que que não revoga? Porque a princípio, a lei federal, ela não é mais importante hierarquicamente. Não existe essa hierarquia, e isso fica muito claro no artigo 23. Ela suspende a eficácia naquilo que for contrário à lei complementar nacional superveniente. Ficou clara? Alguma dúvida? Então, se o Estado tem a sua lei, ótimo, pode instituir o tributo. o IPVA, no caso. Alguma dúvida? Uma é o parágrafo segundo, e a outra é o parágrafo terceiro, eu só não me lembro bem qual que é qual. é o parágrafo terceiro, uma complementa a nacional, e a outra, eu só preciso lembrar das minhas aulas de constitucional, e a outra, ela pode exercer toda a completência plena enquanto não houver a lei nacional, a lei de normas gerais nacional. Agora, qual que é qual, agora você me pegou. Não sei. De cabeça, não sei. Professora, nessa questão do IPVA, então cada Estado pode criar um... Sim. E aí que a gente vê a questão da guerra fiscal. Da guerra fiscal. Isso. E aí a gente tem uma solução provisória, que pelo menos em relação às alíquotas, elas serão definidas pelo Senado. Mas, a princípio, a guerra fiscal está batendo. Não, e na prática acontece muito. Sabe, uma vez uma ex-aluna veio falar comigo, ah, meu carro está emplacado lá no Paraná porque é mais barato. E aí eu recebi a cobrança do IPVA de São Paulo. De quantas multas você tem no seu carro, né? Porque aí a multa prova que você roda muito em São Paulo. E aí, enfim, é complicado. Parece que eles se desfixaram a minha cabeça no São Paulo. Para evitar, né? Para São Paulo vai ser ótimo. Para o Paraná eles vão perder um pouco, né? Mas, enfim, continuando, pessoal, a linha B. Normas gerais sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Então, qualquer inovação em relação às normas gerais das obrigações, dos lançamentos, do crédito tributário, prescrição e decadência, tem que ser veiculado por lei complementar. É obrigatório. Isso é tão claro e tão evidente que o STF editou a súmula vinculante número 8. Por quê? Porque esse artigo 5º, o parágrafo único do artigo 5º desse decreto-lei de 77, ele criava uma hipótese de suspensão da prescrição e os artigos 45 e 46 da lei 8.212, que é uma lei previdenciária, ampliava o prazo de decadência e prescrição para 10 anos. E aí, o STF editou a súmula vinculante para dizer é uma lei ordinária, foi recepcionada como lei ordinária. Então, não pode versar sobre matéria de prescrição e decadência, incluindo prazo prescricional e prazo decadencial, incluindo hipótese de interrupção da prescrição, de suspensão e por aí vai. Certo? Então, súmula vinculante, são inconstitucionais esses artigos que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário. Por quê? Porque foram veiculados por lei ordinária. Pô, Marina, essa questão podia cair na prova que essa é a certa. Isso é fácil. A linha C e a linha D é praticamente autoexplicativo. Lei complementar pode regulamentar tratamento tributário a ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e também é necessário que lei complementar defina tratamento diferenciado e favorecido, é possível, né, para microempresas e para empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais simplificados e aqui a gente tem a lei do simples nacional. Por isso que é uma lei complementar, se não me engano, 123, não me lembro o ano. Continuando, também sobre lei complementar. Pessoal, eu não exauri tudo em matéria tributária que a Constituição exige lei complementar, mas eu sugiro que no código, no vadimétrico de vocês, daquele de estudo da labuta, não que vai fazer a prova, que vocês destaquem tudo que for lei complementar para ficar de fácil visualização, poderá estabelecer critérios especiais de tributação ou a lei complementar com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência sem prejuízo da competência da União por lei estabelecer normas de igual objetivo. Então, para prevenir esses desequilíbrios é possível a edição de lei complementar. Ó, concurso de juiz, hein, gente? de juiz, federal, considerando as disposições constitucionais relativas ao sistema tributário nacional assinale a opção correta. Desequilíbrios na concorrência podem ser prevenidos pela adoção de critérios especiais de tributação nos termos constitucionais. Tranquilo, né? Transcrição. Eu falei pra vocês ela tá cheia de exigências de edição de lei complementar. Tá? No ICMS, no ISS, eu trouxe aqui um exemplo do ISS que ele diz, né, que cabe à lei complementar parágrafo terceiro do artigo 156 fixar alíquotas máximas e mínimas, excluir a incidência de sua incidência exportações de serviços para o exterior, regular a forma e condições como isenções, incentivos, benefícios fiscais serão concedidos ou revogados. E por aí vai. Eu trouxe esse artigo só pra exemplificar como a lei complementar ela permeia toda a matéria tributária. Uma coisinha que vocês precisam saber de COE salteado. Eu preciso de lei complementar pra instituir tributos? Olha aqui, ó. Na nossa linha do tempo relação jurídico-tributária a princípio em regra basta a lei ordinária. Eu não coloquei aqui lei complementar. Basta a lei ordinária. Então só vai ser necessário instituir tributos por meio de lei complementar quando a Constituição assim discriminar. Quais espécies tributárias a Constituição exige lei complementar? empréstimos compulsórios artigo 148 imposto residual da União artigo 154 inciso 1 contribuições sociais residuais artigo 195 parágrafo 4 imposto sobre grandes fortunas que é o famoso IGF IGF imposto imposto sobre grandes fortunas 153 inciso 7 então esses quatro aqui é obrigatório lei complementar cuidado uma vez uma vez uma vez uma vez um aluno veio me mostrar um livro de uma pessoa renomada que sobrevia três hipóteses excluir a contribuição social residual porque se você ler o parágrafo 4 não fala expressamente da lei complementar mas ele remete a tudo aquilo que foi disposto no 154 1 vejam imposto residual da união contribuição residual tá então ele diz obedecer nos requisitos do artigo 154 inciso 1 se o 154 inciso 1 exige lei complementar contribuição social residual vai exigir também então são esses quatro que vocês precisam aprender taxa tem que ser criada por lei complementar não lei ordinária já basta tá e por aí vai outro imposto por exemplo IPI não tá lembrem-se que o que exige a lei complementar é a definição fato gerador né contribuintes e base de cálculo tá então os demais as demais espécies tributárias podem ser criadas instituídas por lei ordinária ou medida provisória provisória tá parindo a medida provisória pode sim medida provisória pode quando vocês forem estudar princípio da anterioridade só vão perceber que há uma regra específica para a cobrança do tributo tá é no exercício seguinte da publicação da conversão em lei tá mas enfim lei ordinária ou medida provisória lembrando que medida provisória não pode é versar sobre matéria reservada a lei complementar tá bom lei ordinária acabamos lei complementar lei ordinária em regra é adequada para a instituição dos tributos criação dos tributos exceto aquelas quatro espécies tributárias do slide anterior e o artigo 97 do CTN vai dizer que somente lei pode estabelecer tributos criação de tributos e sua extinção majoração de tributos e sua redução é claro que existem as exceções ao princípio da legalidade que vocês vão estudar oportunamente definição do fato gerador da obrigação tributária principal fixação da alíquota do tributo e base de cálculo vejam tudo isso é obrigatório por lei aquilo que o artigo 146 da constituição disse que tinha que ser por lei complementar é obrigatório que seja por lei complementar tá o resto o resto lei ordinária princípio da legalidade estrita tem que ser por lei ordinária lei ordinária uma vez que está prevista na constituição a criação dessa taxa veja bem a constituição prevê a taxa de serviço e poder de polícia então ela está contida nesse tá agora tem só já que você tocou nesse assunto não fazer confusão com a taxa de coleta de lixo domiciliar com a taxa de limpeza pública qual que é a diferença muita diferença a taxa de coleta de lixo domiciliar gente tem súmula tá taxa de coleta de lixo domiciliar vai de porta em porta então eu consigo saber quem é o contribuinte beneficiado consigo se eu consigo identificar o contribuinte eu consigo cobrar e a taxa da limpeza pública a pessoa que varre a rua que pega o lixo da lixeira pública eu consigo saber se a ISO usou ou não esse esse serviço não consigo como eu não consigo especificar o sujeito passivo é inconstitucional porque taxa tem que ser específica e divisível tá então a taxa está dentro desse dessa possibilidade artigo 145 se eu não me engano inciso 1 ou 2 é imposto inciso 2 então só existe tributo só existe tributo se houver lei artigo 3 conceito tá e princípio da legalidade estrita e princípio da legalidade tributária constitucional combinação de penalidades para as ações e omissões contrárias em seu dispositivo ou para outras infrações nela definidas então a multa também é obrigatória que seja prevista em lei tá e as hipóteses de exclusão extinção ou exclusão suspensão e extinção do crédito tributário ou dispensa ou redução de penalidades ok vamos em frente os parágrafos primeiro e segundo ainda do artigo 97 eles abordam sobre o que vem a ser majoração de tributo e o que não vem a ser majoração de tributo para o CTN parágrafo primeiro é que para ser a majoração do tributo a modificação de sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso então imagine o seguinte exemplo eu sou prefeito de uma cidade e aí eu quero aumentar a arrecadação tributária só que os vereadores câmara de vereadores poder legislativo municipal eles não querem enfim por outras razões e aí o que que eu faço eu por decreto do poder executivo decreto do prefeito vou lá e amplio a base de cálculo do tributo de modo que aumenta o valor a ser pago isso é constitucional? isso é legal? não viola o princípio da legalidade estrita porque o CTN expressamente diz que é que para se há aumento do tributo o aumento né a modificação da base de cálculo desse tributo de outro lado o parágrafo segundo diz que não importa não constitui majoração do tributo para fins do disposto no inciso 2 deste artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo mudando o exemplo mais um exemplo similar eu sou prefeito tá e aí a cidade de São Paulo ou então Rio de Janeiro tá cheio de de eventos e tal os imóveis estão ficando cada vez mais valorizados né tem a a inflação o índice de correção monetária que que eu faço eu posso por decreto eu prefeito por decreto atualizar essa base de cálculo via decreto segundo o CTN eu posso tá não constitui majoração do tributo a simples atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo só que o STJ tem uma súmula será que eu não coloquei aí acho que eu coloquei ó primeiro em relação a ampliação né segundo o STF a ampliação da base de cálculo tem que ser feita por meio de lei tá tem que ser feita por meio de lei por implicar a majoração do tributo e aqui a súmula do STJ 160 que diz como é que essa atualização vai ser feita segundo o STJ é proibido ao município atualizar o IPTU mediante decreto do poder executivo em percentual superior ao índice oficial de correção monetária tá no começo desse ano que normalmente os municípios eles elegem na lei dele a data em que será considerado realizado o fato gerador é o que a gente chama enfim é um fato gerador que é o ano inteiro tá mas eleito um dia pra ele se considerar realizado normalmente primeiro de janeiro enfim e aí no começo desse ano várias notícias vários jornais veicularam o aumento do IPTU em vários municípios e um desses municípios alegou que estava fazendo apenas a atualização da base de cálculo por quê? porque ele fez por decreto tá então teria que pegar esse decreto ver o valor corrigido conferir porque se for superior ao índice oficial é ilegal é inconstitucional viola o princípio da legalidade tributária tá defesa fácil tá mas se tiver dentro do índice então não precisa se preocupar aliás é constitucional você tem que se preocupar que você vai ter que pagar o IPTU é pera um pouquinho porque o IPTU já foi no bairro assim que eles falam que tem valorizou muito eles tentam ajustar então é só ver se superou não dá pra fazer esse ajuste por conta da valorização do bairro repentinamente né porque fica abusivo né tem que ser o índice oficial isso tem esse limite sim agora você imagina o tamanho do Brasil você imagina que se você for atuar em defesas tributárias de contribuintes pequenos com pouco poder aquisitivo né você vai ter muito trabalho porque o que acontece de arbitrariedade é assim uma coisa surpreendente por exemplo quando eu morava no Ceará nós recebemos lá na comissão de estudos tributários da OAB uma lei municipal que criava um quarto imposto municipal imposto sobre sítios de veraneio né então vejam é flagrantemente inconstitucional tá então esse tipo de arbitrariedade até em redes sociais a gente vê por exemplo uma lei municipal querendo alterar constituição federal não sei se vocês já viram vários alunos me mandaram já essa foto dessa lei gente a lei publicada por uma câmara de vereadores tá então essas arbitrariedades existem pra que a gente fique atento e possa sanar então merece um estudo sim de cada lei de cada bairro pra ver se superou ou não tá eu sei que pode parecer um erro grotesco mas não se engane a advocacia tributária tem muito disso desses erros uma outra um outro assunto que cai muito em prova não só em OAB mas prova de concurso essa questão da fixação do prazo do recolhimento do tributo então imagine a seguinte situação verídica ICMS Imposto Estadual um decreto do governador alterou o dia do recolhimento do tributo que antecipa o dia do recolhimento do tributo e determina a incidência da correção monetária a partir de então o que os contribuintes fizeram ofensa a legalidade tributária porque deveria ser modificada por meio de lei o STF diz que não o STF diz que a fixação do prazo do recolhimento do tributo a alteração desse prazo não importa em aumento do tributo se não importa em aumento do tributo então pode ser feito por meio de decreto não é obrigatório que seja feito por meio de lei ficou claro? Claro dúvidas? Marina mas se eu antecipo 25 dias pra mim vai ser um aumento porque eu não vou estar preparada poderia ofender enfim outros princípios né? É claro que eu concordo quando você balança a cabeça e faz assim eu concordo eu entendo a sua crítica somos pró-contribuintes né? Até porque todos nós somos contribuintes então a regra pra alteração de alíquotas elas só podem ser alteradas por meio de lei só que existem algumas exceções na constituição que alguns autores nem dizem que são exceção mas dizem que importa mitigação do princípio da legalidade tributária porque permite a alteração de alíquotas por meio de decreto do executivo tá? Isso aqui vocês vão ver melhor lá na aula de princípio da legalidade eu só quis trazer pra você alíquota em regra tem que ser prevista em lei e alterada por lei Ai, obrigada continuando ó, uma questãozinha de defensoria pública de que ano? 2017 ontem, gente ontem do Acre em matéria tributária é facultado a lei ordinária alterar a base de cálculo de tributos oi? a gente tem os impostos discriminados na constituição cuja base de cálculo só pode ser prevista por lei complementar majorar a alíquota de impostos desde que observados os limites legais uma lei ordinária pode majorar a alíquota? pode a gente acabou de ver a alíquota não precisa de lei complementar então essa por enquanto está certa C definir tratamento favorecido para micro e pequenas empresas lei do super simples lei complementar a linha D lembram-se é D instituir empréstimos compulsórios desde que observados os requisitos constitucionais eu falei para vocês que quatro espécies tributárias teriam que ser instituídas por lei complementar empréstimo compulsório imposto extraordinário da união aliás imposto residual da união contribuição social residual e IGF imposto sobre grandes fortunas logo empréstimo compulsório ele tem que ser instituído por lei complementar está errado é dispor sobre conflito de competências entre entes tributantes lei complementar opa está no papo essa aí todo mundo ia acertar certo? pessoal uma questãozinha prática que pode vir a cair como eu acho que já caiu eu trouxe uma questão para vocês sobre isso é o seguinte eu já falei para vocês vou até voltar para vocês não ficarem lendo eu já falei para vocês que não há hierarquia entre as leis especialmente entre lei ordinária e lei complementar Marina mas elas tem um quórum de aprovação de votação diferente um é qualificado outro é maioria simples não importa para o STF não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar o que aconteceu? imagine a seguinte situação a COFINS é uma contribuição social prevista no artigo 195 da constituição pergunto a COFINS ela está entre aqueles quatro espécies tributárias contribuição social está entre as quatro espécies tributárias que tem que ser instituídas por lei complementar? não porque a única contribuição social era a social residual tá COFINS portanto pode ser criada por lei ordinária o que aconteceu? criaram criaram ela por lei complementar e aí ela bom ela foi criada e aí uma lei complementar veio e concedeu isenção da COFINS uma lei complementar e veio posteriormente uma lei ordinária e revogou essa isenção então é possível a revogação de uma lei complementar por uma lei ordinária? então não tinha necessidade de ser criado por lei complementar o que que é a lei complementar? é uma lei que tem uma matéria reservada pra ela na constituição a matéria não era reservada pra ela então ela poderia muito bem ser uma lei ordinária qual foi o posicionamento do STJ? STJ a hierarquia portanto lei ordinária não pode revogar a lei complementar independentemente da matéria o que que o STF falou? não há hierarquia e como nesse caso a matéria não era reservada a lei complementar poderia ter sido veiculada por lei ordinária lei ordinária posterior pode revogar lei complementar captaram para vocês não acharem que eu estou mentindo está aqui o recurso extraordinário que foi julgado em 2006 a turma negou o provimento a recurso extraordinário interposto por entidade sindical contra a corda do TRF que julgaram a legítima revogação pela lei ordinária da isenção concedida às sociedades prestadoras de serviço pela lei complementar então a lei complementar concedeu isenção a lei ordinária posterior revogou essa isenção o acordo recorrido considerara que a lei complementar embora formalmente complementar seria materialmente lei ordinária quanto a criação e disciplina da contribuição social no caso STJ tendo em conta o princípio da hierarquia das leis prover o recurso especial do sindicato apresentando simultaneamente e apresentado simultaneamente com o recurso extraordinário por entender que não caberia a lei ordinária revogar dispositivos de lei complementar contra esta decisão a união interpuser a recurso extraordinário alegando ofensa aos artigos da constituição tais já que o conflito entre leis ordinária e complementar em virtude de possuir base constitucional não poderia ser analisado pelo tribunal STJ aqui fala todas as especificidades qual foi o julgamento final do STF como a matéria era reservada só a lei ordinária mesmo que ela tenha sido veiculada por lei complementar lei ordinária superveniente pode revogar aquela lei complementar por causa da matéria entenderam? pessoal em alguns momentos em direito tributário por isso que eu digo direito tributário é emocionante tem que ter tutano por quê? porque em algumas situações o CTN vai dizer expressamente X o STJ vai dizer Y e o STF Z e aí o que acontece nas provas de concurso segundo o CTN então você tem que saber segundo o STJ você tem que saber segundo o STF você tem que saber todos os três posicionamentos tá? esse é um exemplo de que STJ em matéria tributária STJ e STF apresentam divergência tá? Marina não aprova como é que eu que eu consigo me ater a isso? veja a escrita da questão segundo o CTN aí você tem que ficar atento que o CTN fala tal coisa segundo o STF outra coisa bom já que falei em provas de concurso prova de 2014 da defensoria pública considerando a espécie normativa lei complementar é correto afirmar letra B a letra A não tinha a ver com o assunto então eu tirei letra B lei ordinária vai perder tempo aqui daqui que eu eu só ia me tocar que não tinha a ver quando eu já tivesse terminado de lei assertiva então lei ordinária pode revogar conteúdo de lei complementar quando esta tratar de adequado tratamento tributário a ato cooperativo das sociedades cooperativas isso é versado por lei complementar logo lei ordinária não pode revogar todo mundo entendeu? sim fácil Marina pode cobrar essa questão percebendo porque que vocês tem que aprender o artigo 146 tem que letra C não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar mas apenas âmbitos materiais de atuação distintos ou seja reserva de conteúdo ok posicionamento do STF está certo letra D cabe a lei complementar estabelecer normas gerais e matéria tributária ok regulando exclusivamente o rol é taxativo exemplificativo perfeito é lei ordinária poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrio de concorrência opa artigo 146A lei complementar fácil né pessoal com a constituição na mão fica facílimo né bom continuando gente eu ainda estou no artigo sei lá sem lei ainda falta tratado decreto norma complementar vamos lá lei delegada pessoal existe uma discussão tá da possibilidade de utilização de lei delegada em matéria tributária há críticas a essa possibilidade porque aí o poder legislativo vai delegar para o poder executivo regular isso viola o princípio da legalidade tributária por isso que há críticas e na verdade a gente não tem essa a existência até hoje não teve uma lei delegada em matéria tributária e outra coisa se é o presidente que vai regular ele faz o que? uma medida provisória então não tem muito sentido esse assunto lembrando que lei delegada não pode versar igual a medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar posso passar para frente? cinco minutos cinco minutos é preciso